Oi fofoqueiros, a Camilinha ficou de canto e não quis se envolver no meio da festa da mansão N1 do Neife Ela disse pro Neife que ela namora, então ela vai ficar no cantinho dela, já que tava rolando bastante pegação E na hora de ir embora, gente, continuou o caos A Raira, beijando um dos meninos da mansão O Anderson Neife pra o Ítalo, né, disse pra ele não voltar mais, só que ele disse que iria voltar ainda hoje A Daninha deixou bem claro pro Anderson Neife que eles não tem nada junto, até porque os dois juntos são caos, né E olha só, na hora de ir embora, gente, meu Deus, eu literalmente, o caos A Dailana, Dailane, né, com o rapaz, não quis desgrutar, gente Passada dessa vez, ela causou, viu E não quis nem saber O Alan também passou rudo, literalmente Depois o ídolo teve que dar até uma lição de moral E a Raira, gente, sem limites Curioso pra ver, confira o vídeo, assista até o final e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, hein Meu Deus, tô passada Choque de choque Está começando mais um vídeo Tá triste? Por que não pode? Não pode vir pra festa não, né Tá tão triste Tá bom Namora? Felicidades Eu gosto de tu porque tu é quietinho O bagulho é doido, Cleiton Namorando não rende não Namorando não rende não Deu um beijinho Agora a mitralha foi uma troca Que fofo O bagulho é doido, Cleiton E aí e aí e aí e aí e aí e aí a roda Abre a roda Oi 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 Vai, Kendo Vai, Kendo Vai, Kendo Vai, Kendo Coda Deixa eu ver pra esse lado aqui Eu gosto do trem Bora Meu Deus, o que é isso? Hum, você? Ah, pode subir Vamos lá Não, tá bom, você não Não, tá bom, vá Mas só porque a menina minha é nocipada, né? Aí pode Nenhuma das duas pode, no caso Não, elas podem, tá aqui Ah, ela, né? Ela é nocipada, mas ela não pode Ela não pode Então é quarto, né? Tá certo Meu Deus, o que é isso? Trapa, mãe Trapa, na céu Vai lá lá em cima da agria Vai dançando aí, pô Vai, mãe Vai, vai Vai, vai, vai Vai cair o menino Vai, vai, vai Vai cair o menino A Karina acabou de beijar Ele ataca a mão A Karina acabou de beijar Onde? Aonde, onde? Cadê, cadê? Foi esse aqui, ó Eu vou adedurar mesmo Foda-se Quem, 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 quem Ó, esse aqui, ó Que acabou de entrar no carro Ele que beijou a Karina Ele que acabou de beijar No corredor Mentira Esse aqui, ó Só acredito vindo Esse aqui Esse aqui Ele beijou Paola agora Ele beijou Paola agora Eu disse que era perigoso Eu disse que era perigoso Vai, Japa Vai, vai, Japa Vai, Japa Não, vai, Japa Vai Não, Japa Já foi uma merda já Eita, Japa Eita, meu caralho Eita, Japa Cadê o filho do inferno, foi? Bora, 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 bora Cadê Manito? Cadê Manito? Lá, lá, lá Cadê Manito? Tá bom, Japa Solta, solta, Japa Tá bom, Japa Tá bom, Japa Bola nas costas Toma bola nas costas, gente Não, e você Depois a gente conversa, tá? Oxi Depois a gente conversa Essa aqui, ó Ó Último beijo Só pra embaixo Só o último, só o último Só o último Já foi a merda já? Já fez, já fez Não, só o último Não, último só, o último Vai Despedida O último O último Não, merece Merece o último Merece o último Já foi a merda já HG 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 tá pegando velho Ele mora nas costas Ele caiu duas vezes Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai entrar na turma, é? É, vai entrar na turma Desse jeito Quer entrar no carro, é? De uma pica Meu Deus Olhou pra Rara, sorriu Tomado Olhou pra Rara, sorriu Olhou pra Rara, sorriu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bora Chama a carina Chama a carina Caralho, o caralho Que isso, cara? Que isso? Caralho Tá chorando dizendo que tu mandou ela ir embora Quem? Rara Tá chorando Tá desgraçado é bom pra eu Tá bom, paula Tá bom, paula Pô Então você para Leve embora Leve embora Olha só, não vem mais Até amanhã Não, não vem mais Meu Deus Meu Deus Quem é esse? HG De novo Solta Solta Meu Deus Solta Calma, calma HG Tem que ir, Rara Rara Só o último Vai, Rara Rara Por favor Vai, vai, vai Não, não, não Por favor Quer casar? Não, casar eu também não Mas vai vai aí Quer casar? Mas Bernardo tá aqui Só o último Meu Deus Meu Deus Eu te amo, Bernardo Meu Deus O que é isso, cara? É camarada Isso aí me influencia, viu? Eu te amo, Bernardo Pra sempre Tá bom, tá bom Quer levar pra casa? PH, vou levar tudinho PH, vai todo mundo Viu? Não vem mais, nunca Não vem mais, nunca Nunca vem Tchau, meu amor Tchau, minha vida Tchau, minha vida Que eu, viu? Também Tome bola nas costas do mar E na minha também, né? Sempre, né? Claro Acho que são demais Eu queria mais Não queria mais Acabou, acabou Tá chorando a Rara, mano Porque ele falou Porra, mano Então eu tenho que ir embora também? Oi? Eu tenho que ir embora também? Eu vou falar a verdade Você sumiu Você sumiu Porque foi buscar Eu terminou Eu não posso fazer nada Eu vou falar Eu vou embora Eu vou embora Claro Eu vou embora Para Olha Se ela for embora Vai embora Porque ela ficou com medo Minha concha Minha concha Por que ela vai embora? Minha concha Todo mundo Ficou com todo mundo Mas eu não Eu não vim com ninguém Eu não fiquei não, viu? Você mandou ela embora? Você mandou ela embora? Você mandou ela embora? Você mandou ela embora? Não, vem cá, meu amor Vem cá Não, vem cá Não, vem cá Eu só falei Eu quero conversar com você Não Você não se doeu? Calma Ela falou que ia conversar com você Não Você não vai embora? Não Ela falou que você pode Ela falou que ia conversar com você Não Você não vai forgiven Ela falou Que você mandou ela embora? Não tem jeito Você não tem jeito Mas eu falei brincando Mas eu levei no coração Então o que vai só achar Deu um abraço Eu gosto de você Eu me amo já Ela é carinhosa Você é minha filha mais fofinha Eu vou colocar você Na Enio Influência Assinando o contrato Ei, coloca aí o Sony nesse Oxi, Sony não rende em nada Cheguei hoje, caramba Pronto, amanhã a gente vê então No teu quarto, Sony Neyf Eu vou assistir o Neyf Não, mas olha Rende mamãe Oxi, peraí, o que? O que eu faço aqui, tá com a poste de hoje Sonitralha ou sonitralha? Não, Sony Neyf Rende muito Rende sim Rende bilhudo Cheguei hoje Olha como o Rai era beijo hoje É pegada dele Juro Eu juro que ela tava assim na frente de todo mundo Eu juro Mas é pegada dele Aí eu não tenho culpa Pegada de quem? Que pegada dessa? É de quem? Alain Do Alain Aí eu não tenho culpa Se esses machos que tá nenhum É tudo fraco Meu Deus Da Enio é tudo fraco Tudo fraco E eu vou dormir E eu vou dormir com o Manu Você mora de fraco Não Não, não fala isso não A gente é fraco Eu sou fraco Você não Eu sou fraco Eita, eu sou fraco Olha eu vou dormir com o Manu Truta ali Eu sou fraco Cleit é fraco? Não sei Mas por que tu falou que eu não sou fraco? Não, mas eu vou falar Não, mas eu vou falar Não, não Você subiu em cima dele Mas calma Se ele fez Ela tem o que fazer também Vou dar o recuio É o que ela falou Aí eu vou dormir com o Manu Tudo negão desse Falei Porra Vai me regaçar Aí ele Alinha soninho Não Aí eu comeleão E aí amiga Eu Tem como deixar um dia com o cabelo Com o que? É Aí chega o menino De cabelinho No meio do bagulho Eu falei, oxe Então, mãe Eu tenho preenchimento labial Ele acabou com o meu preenchimento labial Deu 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 A roxa Acabou E mordeu E foi o que? Mordeu Puxou E tudo Arrabal Enquanto o macho fica acerto Ó Ó Mas eu não sei Entra 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 Eu falei De você com um amigo Eu já vi que você não vale Eu pulava Eu já vi que você não vale nada Eu falei que você não vale nada Amigo Fala Não vale nada Vale nada Em nenhum momento ele falou que eu falava Que ele era bem Não, ô Pega aí Fala normal que você vai brasileiro Não é argentino não Fala normal Eu falo do jeito que eu quis Mas calma Você queria ficar com ela hoje Com ela? Mais cedo Não Você mora Você disse que ia Poxa Sim é sim Não é não E você falou? Poxa Se ela falou sim pra mim É sim também Não Bicha Não É sim pra todo mundo Calma É sim pra todo mundo É sim pra quem rende Já pra você que não rende é não Depois A gente tem falado sim Agora não Na realidade ela quer dizer que você são fracos Não Ai desculpa Pode tiver uma oportunidade Mas tu não pode nem falar de mim Porque não tem problema de nada Tá legal Só posturado E pá Quando na hora de jogar Eu vou jogar E tu é fraco E tu não tá com nada Que tu vai dormir Ei mano Vamos tirar o óculos Vamos tirar o óculos Não 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 queria Se eu quisesse Eu tinha feito Como eu tomei Tudo E com outras pessoas Que pessoas Não rendeu nada Nessa casa Só deu beijo Menos Muito menos Mas Joaquim Deixou quem? A que foi embora A exe de quem? A exe de quem foi embora Só eu A exe de quem? Do Renan Tu tá querendo dizer que tu não quer ela Ah Mais cedo Mas na festa Eu beijou o quem? Não preciso Ficou de boa Que motiva bofa Se toca Se liga Tá chamando ela de emocionada É emoção Se olhar no espelho É chamando ela de emocionada Nenhum meio que zaga com você não Deu cara Desde o reality Você vai tentar jogando Porque desde o reality Foi o que? Até surpresa 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 Linha Surpresa Você Nada E Nada o que? Nada o que? Nenhum beijo Nenhum beijo Nenhum beijo Frinari de Dogo Estava falando comigo Manda embora Agora de tomar Nenhum beijo Eu vou embora agora Nenhum beijo É porque agora Tá semana Tô Agora o ganjamento Né mano Truta Mas antes de não demorarem Agora não Irmão Não rende nada Nem teve oportunidade Nem de nada Ah não rende nada Porque não teve oportunidade Aí o menino Chegou com oito Rendeu Ele pegou Eu já tinha Que mais Ele pegou Paola E vocês aí ó Nada É a linha Seja fácil É atitude Beija ela agora É atitude Beija ela agora Não quero não Nem eu quero Nem eu quero Nem eu quero Nem eu quero É porque eu sou todo mundo Ah não pego mesmo Vem aí Pega o preço Chegou 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 A sonsa A sonsa Qual o problema De eu pegar todo mundo Você não pega não Até uma vi Nossa Deus Tá calada Tá bom Tá bom Tá bom Como lixo Eu como boa Que isso que vocês estão falando de mim Eu falei disso Ah eu escutei meu nome Que todo mundo Que todo mundo Tu botar a linha do fogo Ele sai né Não bicha Que todo mundo Que eu peguei E a senhora nunca faz isso Todo mundo conhece O que? Que a senhora mal fica tu Eu nem fiquei com ninguém É bom que ninguém Eu lembro do que ela faz Então Como é que vai saber Se pegou Eu quero tu pra sempre Eu faço um contrato Não A sonsa tem que tá Não Eu quero você rara Não mas eu peguei alguém Tu pegou Não Peguei Tu não pegou não Pegou não Pegou não Ei Paula Tu não pegou Eu falei isso Eu não prometi não Eu não gostei não Eu só falei assim Se você tá me envolvendo Num assunto Eu não quero te envolver nada Eu nem te conheço Mas agora não conhece né Porque antes De tarde Eu quero Não sei o que Fala galerinha Vou postar tudo pra vocês Aqui agora Tá certo O que foi que aconteceu Eu mandei a Raiara embora Brincando Tá certo Ela levou pro coração E Rai Fox Foi tomar as dores dela Aí ela falou Talvez Talvez Se eu ficar Eu vou conhecer ele Porque assim Você é bonitinho Mas por dentro Já viu Tu nem me conhece Não amigo Mas homem que fala Muita merda Rende Chega Tá feliz Não tá feliz Tá feliz Não tá feliz Filha Um beijo foi ruim Por que tá Você falou assim Não tem câmera Você jogou no chão Ah eu jogou só ela no chão Nunca acredita em mim Pode ficar tranquila Não vai Eu acredito no amor Você acreditou no amor? Você acredita no amor um dia? Então pronto Tô acreditando no amor Eu? Eu acredito Esse jeito Vai falar com as duas também E quem eu vi beijando Pode arrumar na mala E ir embora E pronto Acabou Tá bem Manda também Rai Rai Eu vou Se quer tratar uma Se quer tratar uma de um jeito Vai tratar todo mundo também Porque não é palhaçada não Deixa eu falar Você viu como que ela tá? Ela entendeu errado Ele falou outra coisa Raiara Tá beijando todo mundo Eu vou conversar com você depois Olha lá Você vai me mandar embora Que chorou Você não mandou ele embora? Não A câmera tem ódio Eu te mostro Pronto Tem o vídeo Se tivesse mandado Era arrumar a maligua Exatamente Se não ele ia mandar Eu e ela É Era arrumar a maligua É o certo Exatamente Se tivesse falado Era vocês duas longe também Porque quer beijar Então não fica voltando Pelo na cara dos outros Eu Aponto sim Chega o que quiser 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 Tchau.